E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermosti, aqui é o curso de guitarronline.net O teu curso pra iniciante, pra nível intermediário, pra nível avançado Então, vem fazer parte desse time, já te convido a conhecer o curso de guitarronline.net O link tá aqui na descrição E se tu quiseres fazer parte também do grupo aqui do canal Que aí tu pode ter um contato mais direto comigo Tem um link aqui que é um convite pra entrar no grupo Do curso de guitarronline No caso, é o grupo do canal, não é o grupo dos alunos, tá legal? Então é o seguinte, com a minha plateia aqui, que é a minha filha que tá bem ali Eu vou falar sobre o filme do Eric Clapton, que vai sair aí A Life in Twelve Bars Primeiro, quem é iniciante, eu quero explicar o que são esses twelve bars Ou seja, doze compassos, doze barras, digamos assim Mas seria um doze compassos Acontece o seguinte, pra quem não sabe o que é twelve bars ou doze compassos Isso tem a ver com o blues tradicional Quase que eu falo em inglês, né? O traditional blues, né? Ou seja, todo blues tradicional, ele é tocado em doze compassos Então é por isso que o nome do filme é Twelve Bars, né? A Life in Twelve Bars Porque o Eric Clapton, ele tem uma história muito legal, né? E ele é um dos grandes guitarristas Ele, enfim, influenciou e ainda influencia uma legião de pessoas aí, interminável E tudo muito baseado no blues de doze compassos Então o que seria isso daí? Seria o seguinte, então pra quem tá começando Um dos primeiros módulos do curso de guitarra online Eu falo muito, eu ensino a tocar lendo da forma correta Não é aquela cifra que a gente encontra pela internet Que ela não gera essa matemática musical na hora de tocar a música Então eu divido a música em compassos Então qualquer exercício que eu passo no curso Eu divido nos compassos Então eu tenho essas barras aqui, ó Que dividem a música em algumas partes Tá pegando meio um reflexo ali Deixa eu colocar mais aqui embaixo Então, ó Então eu tenho essas barrinhas E aqui eu vou colocar os acordes Então, por exemplo, Mi com sétima, La com sétima, Si com sétima E aí eu tenho esse espaço aqui, ó Que vai me indicar um tempo que eu tenho pra tocar essa música E esse tempo é determinado pela fórmula do compasso Então, por exemplo, digamos 4 por 4 Então eu vou ter 4 tempos aqui dentro Pra tocar esse acorde Isso tô explicando de forma muito, muito, mas muito simples mesmo, né? Bem tranquilinha, pra quem não entende realmente Então, o que acontece? O blues tradicional Quase que eu falo tradicional de novo Ele tem 12 compassos desse aqui 12 pedacinhos, 12 bloquinhos desse Então, por exemplo, um blues em Mi Nossa, peraí que tá meio desafinado isso aqui Deixa eu só dar uma afinadinha Ó, isso aqui tem um módulo Dentro do curso que é só sobre afinação E isso ajuda pra caramba Então vamos lá Agora sim Agora É que tá com o ar condicionado ligado E aí desafina aqui, né? Então, essa sonoridade aqui do blues, né? Então eu vou contar 12 compassos Um, dois, três, quatro Já foram oito, um, dois, três, quatro, um, dois, dez, onze, dois, três, quatro, e doze. Quarto compasso, quinto, sexto, sétimo, dois, três, quatro, um, dois, vantado, nono, dois, três, quatro, Décimo, dois, três, quatro Décimo primeiro, dois, três, quatro Décimo segundo E fica voltando E aí é tudo baseado nisso aqui Eu tô sempre fazendo os dois compaços Aqui eu fiz um turnaround, enfim E esse filme do Eric Clapton Tem esse nome exatamente porque o Blues de Doze Compassos Foi que fez o Blues, digamos assim, ganhar o mundo Então todo iniciante Até fiz um vídeo de suporte pra um aluno meu Sobre exatamente isso Sobre o Twelve Bars Blues Ou seja, sobre o Blues de Doze Compassos Então é por isso que o nome do filme do Eric Clapton tem esse nome A Life in Twelve Bars Então fica aí essa dica Espero que tenham gostado E se quiser aprender mais sobre esses assuntos e tal Vem pro curso de guitaronline.net Eu sou o Daniel Sherman Um abraço e até o próximo vídeo E aí